A Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou na manhã de ontem o projeto do Nióbio. Esse projeto, gente, ele garante o décimo terceiro dos servidores públicos. Com 73 votos favoráveis e nenhum contrário, os deputados estaduais de Minas Gerais aprovaram em segundo turno esse projeto que permite ao governador Romeu Zema obter cerca de 5 bilhões para pagar o décimo terceiro salário do funcionalismo público. E, de certa forma, acabar temporariamente com o parcelamento dos salários dos servidores. O texto foi encaminhado para o Executivo. Eles vão sancionar, possivelmente, acredito eu, e dar seguimento à operação de venda dos créditos do Nióbio. Esses créditos, gente, eles seriam de direito da Codemig. Até 2032, em leilão na Bolsa de Valores. A data do pagamento, no entanto, ainda não está definida. E o Romeu Zema, ele está, de certa forma, tentando, de todas as formas, resolver esse grande problema que ele pegou, que foi o nosso Estado, o Estado de Minas Gerais. Riquíssimo e que os últimos gestores acabaram deixando a desejar e praticamente quebraram o nosso Estado. Obrigado. Obrigado.